Suporte ao Renko, o pedido muito recorrente do ano. O problema é que o MetaTrader nativamente não tem o Renko, ou seja, ele não vem com o Renko de fábrica. Porém, o MetaTrader é uma plataforma aberta, onde os programadores podem desenvolver soluções para ele, e muitos programadores desenvolveram esse tipo de gráfico para o MetaTrader. Porém, todos eles têm algum tipo de problema. Isso não é culpa dos desenvolvedores, é a plataforma que não dá suporte, não tem todos os recursos necessários para se criar um gráfico atemporal, ou seja, um gráfico que não depende do tempo. Pela primeira vez eu vejo uma solução que vale a pena a gente ver este tempo, que vale a pena a gente dar uma olhada. Ela foi criada pelo Guilherme Santos. Obrigado, Guilherme, por desenvolver essa solução e compartilhar com o pessoal. O que eu vejo interessante nessa solução do Guilherme? 1. Ela aceita indicadores. Muitas soluções não aceitavam indicadores. Ela tem pouquíssimos problemas, a maioria que eu testei tem muito problema. 3. Ela é gratuita. Eu encontrei soluções pagas com problema, então não faria sentido a gente investir tempo nesse tipo de solução. E 4. O mais importante, na minha opinião, é aquele código aberto. O que significa isso? O Guilherme disponibilizou todo o código de como ele desenvolveu. Então, se algum programador quiser dar sequência no projeto, corrigir os problemas, adicionar novas funcionalidades, isso é possível. Então, isso não está no domínio de um programador só. Ninguém tem controle sobre essa solução. Então, acho que esse é um fator bastante importante. Principalmente considerando que ainda tem problemas a ser resolvidos. Então, vamos dar uma olhada como ficou isso no ano. Ok, vamos começar com a instalação, então. Vou clicar duas vezes aqui no arquivo Renko 2 Offline para fazer a instalação. Está aqui instalado. Vou arrastar ele para um gráfico. As opções importantes aqui são o tamanho do tijolo do Renko, e se ele vai ter ou não sombras. Sombras eu vou deixar desligado aqui. Aqui nós temos o nosso gráfico de Renko funcionando. E aqui nós temos o nosso Renko 2 Offline rodando. Esse cara criou um símbolo novo e está mantendo esse símbolo. Então, toda vez que chega um tiki, ele atualiza esse símbolo. Então, ele não pode ser fechado. Ele precisa ser mantido aberto. A gente vai só minimizar ele. Então, eu vou simplesmente minimizar ele e vou deixar ele aqui no canto, tá? Não vou fechar, vou deixar ele aberto. E vou abrir um gráfico novo para a gente trabalhar. Vejam que esse ativo é do tipo 1 cifra 1 n underline 20 tiks, que é o ativo que o nosso Renko 2 Offline criou e está mantendo. Vou colocar o ano aqui no gráfico com alguns indicadores, só para que a gente possa visualizar. Vou colocar a banda de Bollinger, que é um bastante comum. Hilo, que o pessoal usa bastante. E para que a gente tenha um indicador em outra janela, um índice de força relativa. Eu estou usando esses três como exemplo, mas qualquer indicador funciona, tá? Todos os indicadores do ano funcionam aqui no Renko. E aqui estão os nossos indicadores, funcionando normalmente, no gráfico do Renko como deveriam, gerando sinais anualmente, tá? Eu poderia aqui esperar os indicadores darem sinal para que ele faça uma entrada, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui a microboleta do ano e vou forçar uma entrada, tá? Forçar e enviar uma ordem. Então, aqui, esse microboleta sim. Agora nós temos o botão de compra e de venda. Vou clicar aqui em comprar. Pronto, temos uma compra executada, tá? Ele está comprado no ativo correto, né? Aqui ele é um ativo sintético. Fechar, ok. E quanto ao backtest de otimização, tá? Não poderia ser mais simples. A gente só precisa selecionar o ativo certo, né? Nesse caso aqui, o índice foi um N underline 20 ticks, e mantendo um minuto, tá? Eu vou dar um backtest normal, tá? Então, aqui está o backtest rodando com bandas de bollinger, aplicadas ao Renko, tá? Funcionando normal e vendo ordens, tudo como tem que ser, tá? Tudo dentro do esperado. Então, esse foi o ano rodando num gráfico de Renko. Nesse momento, fica aquele convite pra aqueles que realmente gostam de Renko, que realmente entendem de MetaTrader, pra ir na frente, né? Desbravar, encontrar os problemas e tudo mais. Fica aqui, mais uma vez, meu muito obrigado pro Guilherme Santos, que foi o desenvolvedor da solução, né? Que fez com que isso seja possível. E qualquer coisa, estou à disposição. Até o próximo. Tchau.